reservadas então para os deputados, sendo que cada deputado pôde convidar para o plenário dois familiares, dois amigos. Esses espaços então estão reservados para os deputados. Aqui na lateral já há movimento de muita gente que chegou, como vocês podem ver aí, o fundo do plenário já bastante ocupado. Vamos mostrar ali outros convidados que já chegaram, o pessoal chega mais cedo inclusive para pegar os melhores lugares para poder ocupar e acompanhar de perto a posse que será realizada, a cerimônia em si será realizada aqui no plenário. Nós vamos agora então para a galeria de arte, vamos mostrar as imagens, a galeria de arte onde estão outros convidados também dos deputados. Ali a gente vê faixas também com manifestações, lembrando a tragédia de Brumadinho. Nós vamos agora então ao Salão Nobre. O Heitor está acompanhando a chegada, lembrando que as autoridades do Estado chegam ali pelo Salão Nobre e quem está chegando neste momento é exatamente o governador Romeu Zema. Heitor, você tem mais informações? Joaneita Romeu Zema está aqui chegando no Salão Nobre, vamos tentar dar uma palavra com ele. Governador, governador Romeu Zema falando aqui ao vivo com a TV Assembleia. Governador, o senhor vem comparecendo então à posse dos novos deputados aqui na Assembleia. Como é que o senhor espera que será a relação do Parlamento Mineiro com o Executivo nesse momento que é muito difícil para Minas Gerais? Eu tenho plena certeza e estou extremamente esperançoso que a nossa relação vai ser a melhor possível, até porque a situação do Estado chegou a um ponto tão crítico que todos enxergam que tem de trabalhar unidos para estarmos solucionando essa grave crise, que se não for solucionada ainda vai tomar uma proporção maior ainda. Então, infelizmente, chegamos nesse ponto, mas estou otimista porque a ideia está totalmente compartilhada, eu vejo e percebo isso claramente. Dentro disso, governador, que projetos que já estão sendo trabalhados e que devem ser apresentados aí nesses primeiros dias da legislatura? Bom, nós estamos já mandando a reforma administrativa que deve ser encaminhada até na próxima segunda-feira. É uma reforma que só está enxugando em muito o Executivo. Estamos eliminando 57% das despesas, reduzindo secretarias, secretários, adjuntos, diretores, etc., já demonstrando que o Executivo está fazendo a sua parte. Eu sempre trabalhei com a ideia de que exemplo vem de cima e vamos iniciar dessa maneira. Só para terminar, governador, sobre a reforma da Previdência, já há alguma coisa sendo construída também para apresentar aqui na Assembleia? A reforma da Previdência, nós governadores já tivemos algumas reuniões. O que nós pleiteamos é que ela seja conduzida pelo governo federal, abrangendo todos os estados. Todos eles precisam dessa reforma. E poupariam os governadores e as Assembleias de perderem um tempo que pode ser dedicado para muitas outras pautas importantes. Obrigado, governador. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, portanto, falando aqui, ele veio, compareceu aqui a esse momento de posse aqui na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco ele deve seguir então para o plenário, acompanhado aí dos deputados. E eu volto a falar agora com o repórter Hamilton Zika, que está aqui do lado de fora do Salão Nobre. Hamilton, é com você? É, então, a gente estava acompanhando essa entrevista com o governador Romeu Zema. E nós estamos aqui já há algum tempo entrevistando prefeitos, também vereadores. Muitos deles fazendo reivindicações que dependem da Assembleia, dos deputados e também do governo estadual. Muitos levam em conta também o fato de estar há um mês no governo, mas a situação é que os municípios enfrentam dificuldades e vêm aqui fazer a sua... Além dessa cerimônia, aproveitam para participar, mas também para fazer suas reivindicações aos deputados e também representantes do Executivo. Estou aqui agora com Anselmo Caires, é presidente da Câmara de Pirapora, no norte do Estado. Expectativa em relação aos novos deputados e também ao novo governo do Estado. Boa tarde. Boa tarde. Nós, mineiros, temos a esperança. E nós temos em Zema uma esperança que ele possa administrar o Estado, assim como ele administra, entre aspas, as suas empresas. Mas olhando o bem do povo, principalmente na área de saúde. A nossa cidade, Pirapora, por exemplo, nós temos lá mais de 20 milhões de atrasos com relação ao repasso do Estado. Sabemos que ele recebeu um Estado problemático e agora com essa situação também do rompimento da barragem do Nardim, só veio também piorar uma situação que ele já encontrou. Mas temos esperança de que ele possa fazer um governo coerente, um governo voltado à população das nossas cidades. Obrigado, bom trabalho para o senhor lá. Tá bom? Eu já emendo aqui, conversando com a Ângela Vitor. Boa tarde, tudo bem? Vereadora, presidente da Câmara de Carmo do Rio do Claro, região sudoeste, né? Sudoeste de Minas. Primeiro mandato? É o primeiro mandato. Meu primeiro mandato de vereadora, assim como o primeiro mandato também, né? De presidente da Câmara. O município, quais são as principais reivindicações do município? Uai, o nosso município, primeiramente o nosso município está desejando parabéns, né? Parabenizando todos os deputados. E a expectativa do nosso município é que esses deputados que foram eleitos nesse mandato consigam fazer alguma coisa. Porque o nosso país está passando por uma dificuldade muito grande. Então eu queria deixar uma mensagem a todos os deputados que, mesmo com toda essa crise, que eles pensassem um pouco na população. É isso. Ok. Obrigado. Bom trabalho, viu? E só para terminar aqui, está esperando também a gente aqui, vereador, obrigado, viu? Geraldo Filogônio, presidente da Câmara de São João da Ponte, região norte do estado. Região norte, muitas vezes, tem mais reivindicações por causa das fações da seca, né? Algumas questões de carência também, né? Como é que está a situação lá? E em relação aos deputados aqui, está otimista em relação a essa nova legislatura? Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de me dar a falar na TV Assembleia. E dizer que São João da Ponte, nós contamos com a representação de um deputado lá na região que tem atuado muito bem. Foi um deputado que a nossa cidade deu para ele 8.600 votos, que foi o deputado Paulo Guedes, né? E o deputado federal e o deputado estadual Vigido Guimarães, que nós demos para ele lá 5 mil e poucos votos. Então, eu acredito que com a volta do Vigido, que já foi deputado em federal e atuou bem na nossa região, e com esse propósito de continuar trabalhando para nós lá, a nossa região vai ficar enriquecida nessa luta contra a seca que nós estamos vivendo e nas demandas que nós precisamos lá na nossa região. Ok, muito obrigado. Bom trabalho para vocês, né? Aqui dá para ver que agora está cheio já. São prefeitos, foram convidados prefeitos e vereadores, especialmente os presidentes das câmaras de todo o Estado, porque não caberia todo mundo nas galerias. Então, esse espaço foi reservado exclusivamente para os prefeitos, que vão acompanhar desse local a cerimônia de posse, que começa daqui a pouquinho, né, Joaneta? Obrigada, Milton. Obrigada, Heitor. Bom, vamos comentar então com o Marco Antônio aqui o discurso do governador Zema. Ele chegou a ser questionado pela questão da reforma da Previdência, também falou sobre os projetos que pretende apresentar nesse primeiro momento. Como é que você avalia esse discurso? Primeiro, o simbolismo e a deferência de ter comparecido à posse aqui, que não é uma questão muito comum. Isso, a própria presença de Romeu Zema na Assembleia pessoalmente para essa abertura da 19ª Legislatura já é por si só um fato simbólico bastante relevante, já que tradicionalmente os governadores encaminhavam mensagens por meio de representantes, secretários de Estado. Então, Zema, ao adotar esse gesto, ele dá uma sinalização clara de que pretende investir no diálogo com o Parlamento, um diálogo sólido, que será necessário, inclusive, para que medidas, algumas delas até impopulares, que o governador defende, possam encontrar ambiente na Assembleia para eventualmente serem aprovadas. Então, o governador deve trabalhar essa interlocução com a Casa de forma bastante ativa. Ele já sinalizou que já deve encaminhar logo na próxima semana uma proposta de reforma administrativa. Ele fala em reduzir os custos do Estado, da máquina pública, em mais de 50%. Essa reforma tem que ser apreciada pelo Parlamento e votada pela Casa. E falou também da perspectiva de uma reforma da Previdência, que ele considera que será inevitável que ocorra no Estado, mas que aguardará sinalizações de votações no Congresso Nacional em relação ao tema, para que Minas Gerais possa seguir a mesma lógica que for adotada no plano federal. Mas, pela fala dele, provavelmente será a mesma linha de uma reforma da Previdência aprovada na Câmara. É essa a ideia, inclusive, aguardando que o Congresso dê sinalizações mais claras em relação ao tema, para que Minas Gerais possa encaminhar essa discussão. Ok, Marco. A gente vai voltar com o Heitor Peixoto, só explicando mais uma vez essas pessoas que passam aqui na nossa frente. É porque o plenário está lotado já, aguardando apenas a chegada dos deputados. Vamos, então, conversar com o Heitor Peixoto, que está com outros parlamentares, Heitor? Isso mesmo, o Joanita fala aqui de novo do Salão Nobre, agora com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, um estreante aqui na casa. Ele atuou na assistência jurídica de pessoas de baixa renda e também na fiscalização de contas públicas. Vamos saber dele um pouco, então, sobre essa experiência aqui, que ele tem acompanhado previamente já os trabalhos aqui da Assembleia. Deputado, o senhor, desde a eleição, em outubro, o senhor já vem fazendo parte aqui das comissões, o senhor vem acompanhando muito de perto os trabalhos. Quais são as primeiras impressões que o senhor teve desse acompanhamento? Boa tarde. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, senhores telespectadores. Eu tive uma impressão muito positiva da Assembleia, uma sensação de que os parlamentares captaram o recado das urnas, de que é um momento de renovação, que é um momento de grave crise no Estado, que estão conscientes dessa responsabilidade e determinados a ajudar na recuperação que o Estado tanto necessita. Deputado, o senhor já está indicado, como o primeiro vice-líder do governo, Romeu Zema, aqui na casa. Que desafios adicionais que o senhor espera encontrar assumindo esse papel, além do próprio mandato parlamentar que o senhor assume, que o senhor vai tomar posse daqui a pouco aqui no plenário? O desafio é conseguir conjugar duas funções, porque a posição de vice-líder vai demandar um acompanhamento muito próximo da pauta do governo e um trabalho junto aos demais parlamentares, aos colegas, para poder, não restar dúvida, abrir canais de diálogo sobre essas pautas do governo. Mas eu tenho também as questões do meu mandato parlamentar, dos compromissos que eu fiz durante a minha campanha, coisas do meu gabinete que eu tenho que estar atento, atender e ser atuante. O grande desafio é poder conjugar as duas funções, mas é uma grande honra poder ser nomeado para essa função de vice-líder do governo e receber a confiança do governador de que possa colaborar com o sucesso do projeto. Só para terminar rapidamente, que os deputados já estão sendo chamados aqui para o plenário, os deputados do Partido Novo, os três deputados eleitos, aí já fizeram um gesto de abrir mão de alguns auxílios aqui na casa, como os senhores já tinham avisado desde a campanha. Que efeitos e que resultados que o senhor espera que esse gesto tenha junto ao restante dos deputados aqui na Assembleia de Minas? A primeira questão é de coerência. A gente precisa ser muito verdadeiro com o nosso discurso, a gente precisa ser coerente. E a gente fez um compromisso com toda a população mineira de abrir mão de todas as verbas que um trabalhador normal, um trabalhador da iniciativa privada não tenha direito. Então, auxílio-moradia, ajuda de custo, são verbas que um trabalhador normalmente não tem direito, não seria coerente a gente pregando esse discurso de igualdade, esse discurso de austeridade e fazer uso disso. Então, o primeiro recado é de coerência. E eu adoraria que o exemplo se espalhasse, que os colegas se sensibilizassem também, mas obviamente sabendo que cada um tem a sua pauta programática, cada um também tem suas demandas e necessidades. Obrigado pela atenção, sucesso no mandato parlamentar. Muito obrigado. Este então é o deputado Guilherme da Cunha do Partido Novo, um dos três deputados eleitos pelo partido, o mesmo partido do governador Romeu Zema, falando um pouco sobre essas primeiras impressões que ele teve aqui na Assembleia de Minas. Ele que vem acompanhando os trabalhos desde outubro, logo depois que saiu o resultado de que ele tinha sido eleito. Ele também, a Laura Serrano do Novo, o Bartô, eles três estão sendo muito atuantes aqui na casa desde o final do ano passado. E também ele falando sobre essa missão que ele recebeu do governador Romeu Zema, que é a de ser o primeiro vice-líder de governo aqui na Assembleia. É um papel muito importante na construção do diálogo e do consenso com as demais forças políticas aqui no plenário, principalmente na votação de projetos importantes que chegarão certamente aqui nos próximos dias na Assembleia de Minas. Eu volto agora aqui ao hall da Assembleia, aqui bem ao lado do Salão Nobre, onde está o repórter Hamilton Zica, que tem mais informações e mais convidados para apresentar para a gente. Hamilton, com você. Heitor, continuamos aqui conversando com prefeitos e também vereadores de todo o Estado que vieram para participar dessa cerimônia de posse. Agora aqui, Abimael Moreira, vice-prefeito da cidade de Alterosa, no sul do Estado. Eu estava conversando com ele antes da gente entrar no ar, que você estava falando que a situação lá, em relação a muitos municípios, está até melhor, né? Está, em vista da crise que a gente está vendo, Alterosa está sendo bem sucedida, está uma cidade bem arrumadinha, inclusive nós estamos até satisfeitos, está muito bom, Alterosa, por enquanto. Pode melhorar? Pode melhorar mais, não espera melhor os deputados, mas ajuda os deputados nesse mandato deles. E também quero deixar, quero parabenizar o deputado, Ulisses Gomes, que sempre tem ajudado a Alterosa, e muitos outros deputados. Que se não fosse já ajuda dos deputados, a Alterosa não estava na situação que ela está hoje. Muito obrigado, viu? Tá bom. Vou conversar agora também com o Pedro Colô. Boa tarde, tudo bem? É presidente da Câmara de Varzelândia, norte do estado, né? É, presidente da Câmara de Varzelândia, depois de Montes Claros, norte. O que o senhor está esperando da Assembleia aí, também do governo, essa nova legislatura, para o município e também para a região norte de Minas? É, a gente está esperando aí, uma expectativa aí de uma melhora para o ano de 2019, porque é dois anos aí já de Câmara que eu estou aí, e a gente tem tido muita dificuldade devido a essa crise econômica que se encontra. Varzelândia é uma cidade que depende muito de recursos de governo federal, de governo de estado, e a gente, a Câmara de Varzelândia, tem trabalhado muito juntamente com a prefeita, né? Prefeita Valquíria, mas infelizmente nós não estamos realmente dando conta de resolver os problemas que são muito graves no município de Varzelândia. Agora, esperamos que agora com esse novo congresso aí, juntamente com esse novo governo, nós teremos aí uma nova expectativa para que em 2019, 2020, teremos uma melhora em nosso município. Ok, muito obrigado, viu? Joanita. Obrigada, Hamilton, obrigada, Heitor também. Nós voltamos agora ao plenário, eu queria que o nosso diretor mostrasse aí imagens do plenário já lotado, vários deputados e seus familiares já estão aqui, o cerimonial inclusive já passa agora a orientar os deputados para que sentem nos seus lugares. Na mesa, podemos mostrar a mesa, o deputado Eli Tarquinio, que é o deputado mais velho, Eli Tarquinio, que está com 78 anos, que é o deputado mais velho, e nesta cerimônia de posse, onde não há ainda uma mesa da Assembleia eleita, um presidente da Assembleia eleito, o regimento prevê que a cerimônia, ela seja presidida pelo deputado mais velho. Aqui ao meu lado está o Marco Antônio, também aguardando a cerimônia, né, Marco? Lembrando que o deputado Eli Tarquinio foi reeleito para o seu sétimo mandato na Assembleia, um parlamentar bastante experimentado na casa e muito querido pelos seus pares. Já ocupou também lugar na mesa da Assembleia, tem experiência, né, não é um deputado não vato, é um deputado muito querido por todos, inclusive, né, o Eli Tarquinio, e ele está ali se preparando, ao lado dele, a equipe da Assembleia, a assessoria de plenário da Assembleia, e, neste momento, as imagens mostram aí os deputados ao lado dos seus familiares. Vários parlamentares já presentes, né, posicionados, se cumprimentando nesse momento. Já presentes, e lembrando que os deputados, eles descem agora do Salão Nobre para o plenário, que fica no andar de baixo ao do Salão Nobre. A gente deve acompanhar, inclusive, essa chegada de alguns deputados, porque vários deles já estão aqui se preparando para esta cerimônia de posse. Como você pode acompanhar, o cerimonial aguarda, né, que eles se acomodem nos seus lugares para que possa, assim, dar início a esta cerimônia. Ao longo da cerimônia de posse, os deputados serão chamados, um a um, a prestarem juramento. Sim, este é o ritual, o rito previsto no regimento interno da Casa para a posse dos deputados. Lembrando que a mesa do plenário aqui, durante a cerimônia de posse, ela será ocupada pelas autoridades do Estado, pelos chefes dos poderes legislativos, no caso, representado pelo deputado Elitar Quínio, que é o deputado mais velho, também o presidente do Tribunal de Justiça, e também pelo governador, Romeu Zema, que, numa circunstância bem rara, inédita, né, na verdade, para essa cerimônia de posse, vem pessoalmente. Normalmente, o governador, ele manda mensagem de, parabenizando, né, se confraternizando com esse momento, e manda um representante para estar aqui. Mas, dessa vez, o governador fez questão de estar aqui, né? Uma sinalização clara, que nós já comentamos, de que o governador pretende desenvolver um diálogo bastante sólido e permanente com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ok, vamos acompanhar, então, olha lá, olha ali só, o chefe do cerimonial já está orientando, a gente pode ver na imagem já alguns deputados estaduais, alguns deputados novatos, deputados reeleitos também. Vamos acompanhar ali as imagens, deputado Tito Torres. Alguns deputados posam para fotos com familiares. E lembrando que esta posse, ela será aqui no plenário, mas em três locais aqui da casa, locais reservados, ela poderá ser acompanhada pelos telões. Agora a palavra já está com o deputado Eli Tarquini que começa a presidir a cerimônia. Vamos acompanhar? A presidência convida o deputado Aloncato a sugerir os únicos e a deputada Andréa de Jesus Silva eleitos e informados para exercer respeitadamente as funções do primeiro secretário e do segundo secretário. Aloncato 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 Reiteramos o convite feito pelo presidente dessa solenidade, deputado Eli Tarquini para que a deputada Andréa de Jesus Silva ocupe seu lugar à mesa para exercer a função de segunda secretária por gentileza. Destina-se esta reunião à posse das deputadas e dos deputados eleitos e diplomados para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais à instalação da 19ª legislatura e de sua primeira sessão legislativa ordinária e à eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2019-2020. Convidamos a tomar assento à mesa Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais Romeu Zema Bom, André. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais desembargador Nelson Messias de Moraes Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais Paulo Branche senhor Alberto Pinto Coelho governador do Estado de Minas Gerais no período de abril a dezembro de 2014 ex-presidente desta Assembleia Legislativa Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais Antônio Sérgio Toné Excelentíssimo senhor conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais José Alves Viana representando o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado de Minas Gerais Gério Patrocínio Soares Excelentíssimo senhor vice-prefeito de Belo Horizonte Paulo Lamarck Excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais Sandra Goulart Almeida Excelentíssima senhora Excelentíssimo senhor vereador Altair Gomes representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade do senhor Romeu Queiroz ele que foi presidente desta Assembleia por dois mandatos Na abertura desta sessão solene de instalação da 19ª legislatura que tenho a honra de presidir quero manifestar antes de tudo e em primeiro lugar o sentimento o sentimento de dor e de pesar do povo mineiro que esta casa representa pela grande tragédia que se abateu sobre Minas Gerais no último dia 25 de janeiro com o rompimento da barragem que provocou centenas de mortes no município de Brumadinho esta casa por todos os seus parlamentares e servidores compartilha e expressa aos familiares parentes e amigos das vítimas assim como toda a comunidade de Brumadinho a solidariedade humana e espiritual que o momento pede e exige de todos nós queremos ressaltar aqui o abnegado e invulgar heróico trabalho que vem desenvolvendo no resgate das vítimas o corpo de bombeiro militar de Minas Gerais e os corpos de bombeiros de Minas Gerais de Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL Prosseguindo a leitura, o corpo de bombeiros de Minas Gerais e os corpos de bombeiros de outros estados que o auxiliam, o Exército Brasileiro e a Força Aérea, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Defesa Civil de Minas Gerais, com o apoio de voluntários de outros estados, da Federação e de outras nações, todos irmanados nessa tarefa humanitária. Faremos um minuto antes disso. Palavras não basta para mitigar a profunda dor desta hora que nos desafia, como homens públicos que somos, a atos de grandeza e coragem na defesa e proteção da vida e da própria natureza, obras da criação de Deus. Aseguro a todos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não faltará ao seu dever de, em nome do povo mineiro, enfrentar e superar os desafios necessários para garantir que fatos como esses não se repitam jamais, nunca mais. Faremos um minuto de silêncio em homenagem, reverência e respeito a todas as vítimas dessa imensa tragédia. Observemos, pois, juntos e unidos, ouvindo o palpitar de nossos corações, a partir de agora, este minuto de silêncio. ство de silêncio. Portanto, Brasil Obrigado. A presidência informa ao plenário que nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, o desenvolvimento desta reunião preparatória terá rito específico e, por esse motivo, solicita às deputadas e aos deputados que, para o bom andamento dos trabalhos, as manifestações se atenham a aplausos. Dessa forma, não será permitido ou permitida a abordagem de assuntos não pertinentes ao objetivo desta reunião, tampouco manifestações partidárias. Por fim, a presidência agradece a compreensão de todos e reitera que as deputadas e os deputados disporão, ao longo dos próximos quatro anos desta nova legislatura, de inúmeros momentos regimentais próprios para fazer seus pronunciamentos, expor suas ideias e debater temas tão relevantes para o povo mineiro e para o Estado de Minas Gerais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será interpretado pela cantora Elisete Gomes. Não, tá bom. Não, tá bom. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o do Ipiranga, as magias clássicas, de um bom herói cobrado retubante, E o sol da liberdade, em raios rúgidos, brilhando o céu da pátria nesse instante, Seu pior, dessa humildade, conseguimos conquistar o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito e a própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil do som intenso, o raio bílido, De amor e de esperança a terra desce, Sem teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És bela e forte parte do colosso, E o teu futuro espelho está agradecido, A terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo, És fã e gentil, Pátria amada, Brasil. Música Música Feita-te eternamente, bem-susplêndido, Ao som do mar, da luz, do céu profundo, Fulcura as obras e o florão da América, Iluminada, o sol do novo mundo, Do que a terra, Mais querida, Teus meus olhos e lindos campos tem mais flores, Nossos bosques, Tem mais vida, Nossa vida no teu seio, Mais amores, Ó pátria amada e idolatrada, Salve, salve, Brasil de amor eterno, Seja símbolo, Um lábaro que os ventas estrelado, E te caverte o louro desta flóvula, Mas no futuro e glória do passado, As sérias da justiça clava forte, Verás que o filho teu não faz a luta, Nem time quem te adora a própria morte, Vida e adorada, Entre outras mil, És que o Brasil, Ó pátria amada, Dos vidros deste sol, És mais gentil, Pátria amada, Brasil. Convidamos os presentes a ouvir de pé o compromisso de posse que será prestado pelo presidente. Nós perguntamos os presentes a ouvir de pé o plenado, Nos antecedentes? É uma穴 factual screenada, Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro. Assim o prometo. Neste momento, o presidente e deputado Alí Tarquínio assina o termo de posse. Assinou o termo de posse. O deputado Alí Tarquínio, do PV, reeleito para o sétimo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É o deputado mais idoso atualmente na casa e, por isso, preside essa reunião da eleição da mesa, da posse da eleição da mesa. Pode após os lugares, por gentileza. Prosseguindo, o primeiro secretário vai proceder à chamada das deputadas e dos deputados eleitos e diplomados para a 19ª Legislatura. A presidência esclarece às deputadas e aos deputados que, quando forem chamados, deverão individualmente, de pé, prestar o juramento, pronunciando as palavras, assim o prometo. E, logo em seguida, assinar o termo de posse que se encontra na bancada entre as duas tribunas. Esclarece ainda que, em conformidade com o inciso 3º do artigo 6º do Regimento Interno, o compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declarações oral ou escrita, ou ser representado por procurador. Então, reiteramos que não é permitido, ao compromissando, qualquer tipo de manifestação pastidária nesta sessão solene. Com a palavra, o primeiro secretário, Alencar da Silveira Júnior. Agostinho Célio Andrade Patruz. Assim o prometo. Este foi o deputado Agostinho Patruz, que é natural de Belo Horizonte, está no 4º mandato. Alberto Pinto Coelho Neto, é o presidente estadual do Partido Verde. Assim o prometo. Alencar Magalhães da Silveira Júnior. Prestou o juramento agora Alberto Pinto Coelho Neto, o Betinho do Solidariedade. Foi eleito para o primeiro mandato na Assembleia aos 43 anos. É filho do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Assim o prometo. Este foi o deputado Alencar da Silveira Júnior, que é de Sete Lagos, está no 7º mandato aqui na Assembleia. Ele que fez parte da última mesa e integra a atual chapa, que concorrerá às eleições daqui a pouco. Ana Paula Siqueira. Assim o prometo. André, que então Silva... A senhora Ana Paula Siqueira, da Rede, eleita para o primeiro mandato na Assembleia. Ela é assistente social, formada pela PUC Minas e foi chefe de gabinete do ex-deputado Paulo Lamarck. Assim o prometo. Este foi o deputado André Quintão, que fez o juramento. O André Quintão, que está no 5º mandato, já foi secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. E nesta legislatura que se encerrou, ele foi líder do bloco base do ex-governador Fernando Pimentel. Se encaminha para o juramento Andréia de Jesus do PSOL. Assim o prometo. Andréia de Jesus é advogada popular, educadora infantil e funcionária pública. Foi eleita para o primeiro mandato na Assembleia, aos 40 anos. Assim o prometo. Prestou o juramento agora o deputado Antônio Carlos Arantes, que está no 5º mandato, é um produtor rural. Ele foi presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria na legislatura passada. Arlen de Paula Santiago Filho. Assim o prometo. Impossado, então, agora o deputado Arlen Santiago, do PTB. Ele é de Montes Claros, tem 64 anos e foi reeleito para o 6º mandato na Assembleia Legislativa. Beatriz da Silva Cerqueira. Vale a vacina! Assim o prometo. Esta foi a deputada, empossada neste momento, então, Beatriz Cerqueira. Beatriz que assume o seu primeiro mandato. Ela que foi a primeira mulher a ser eleita para a presidência da CUT em Minas Gerais. Ela também trabalha pela valorização da educação pública de qualidade. Ela, Beatriz Cerqueira, do Partido dos Trabalhadores. Bernardo Bartolomeu Moreira. Assim o prometo. Bernardo Bartolomeu Moreira, o Bartô do Novo, foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia. É um dos fundadores do partido em Minas Gerais. Braulio José Tanuz Brás. Obrigado. Assim eu prometo. Braulio Brás, do PTB, acaba de tomar posse. Braulio Brás, que está no 4º mandato, é um empresário da região da Zona da Mata. Braulio Brás, do PTB, que está no 4º mandato, é um empresário da CUT em Minas Gerais. Assim eu prometo. Este foi o deputado Carlos Henrique, do PRB, está no 3º mandato, já foi secretário de Estado de Esportes, é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e também tem a chapa que concorre à mesa da Assembleia. Assim, o prometo. Prestou o juramento o deputado Coronel Henrique, do PSL, ele é de Barbacena, tem 50 anos e foi eleito para o primeiro mandato. Coronel Henrique, é coronel do Exército, formado em Medicina Veterinária. O deputado Carlos Pimenta, do PDT, acaba de fazer o juramento. Ele que está no 7º mandato e na última legislatura foi o presidente da Comissão de Saúde. Cássio Antônio Ferreira Soares. Assim, o prometo. Cássio Soares é deputado estadual reeleito para o 3º mandato, aos 37 anos. filiado ao PSD. Celise Barreiros Laviola Cabral de Lima. Assim, o prometo. Deputada Celise Laviola, do MDB, está no 2º mandato e encerrou a legislatura passada como presidente da Comissão de Educação. Charles dos Santos. Assim, o prometo. O comunicador e palestrante motivacional Charles dos Santos, filiado ao PRB, foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia. Tem 44 anos. Assim, o prometo. Professor Cleiton, do DC, ele que é de boa esperança, está no primeiro mandato e faz parte do núcleo de coordenação da renovação carismática católica de Minas Gerais. Assim, o prometo. Cleitinho Azevedo é filiado ao PPS, tem 36 anos e foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Já foi vereadora em Divinópolis. Assim, o prometo. Este foi o deputado Cristiano Silveira, do PT, ele que é de São João do El Rey, tem 40 anos, assume o segundo mandato. Cristiano Silveira encerrou a última legislatura como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Dalmo Roberto Ribeiro Silva. Assim, o prometo. O experiente deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, de 69 anos, reeleito para o sexto mandato na Assembleia. Dorgal Gustavo Sade Lafayette de Andrade. Grada. Assim, o prometo. Dorgal Andrada, do Patriota, tem 26 anos, assume o primeiro mandato. Dorgal já foi vereador em Belo Horizonte e é neto do deputado federal Bonifácio de Andrada. Ele que representa a geração mais jovem de uma família tradicional na política nacional, de Barbacena. Assim, o prometo. Elismar Prado, do Prost, tem 46 anos e foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia. O deputado José de Oliveira. Assim, o prometo. Acaba de fazer o juramento o deputado Fábio Avelar, do Avante. Fábio Avelar está no segundo mandato e é empresário no ramo calçadista. Ele que é da cidade de Nova Serrana. Assim, o prometo. Ex-vereador em Cataguases, Fernando Pacheco, do PHS, foi eleito para o seu primeiro mandato na Assembleia. Tem 52 anos. Assim, o prometo. Este foi o deputado Gil Pereira, do PP. Gil Pereira, que é de Montes Claros, no norte de Minas, assume o sétimo mandato aqui na casa. Ele já foi secretário de Estado, de Desenvolvimento e Integração no norte de Minas. Assim, o prometo. Natural de Conselheiro Lafayette, o deputado Glaicon Franco, do PV, foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia. Guilherme da Cunha Andrade. Assim, o prometo. O deputado Guilherme da Cunha é do Partido Novo, o mesmo partido do governador do Estado. Ele, que é de Belo Horizonte, assume o primeiro mandato. Ele atua com... Gustavo da Cunha Pereira Valadares. ...que fazem atendimentos e fiscalização de contas públicas. Assim, o prometo. O deputado Gustavo Valadares, do PSDB, foi reeleito para o quinto mandato na Assembleia, tem 41 anos. Na legislação, que se encerra, foi líder da minoria. Assim, o prometo. O empresário e produtor rural Gustavo Santana, do PR, assume o segundo mandato. Ele, que é de Belo Horizonte, tem 39 anos, e é filho de José Santana de Vasconcelos Moreira, ex-deputado federal e estadual, que atuou por dez mandatos. Assim, o prometo. O advogado e ex-diretor do PROCON Municipal de Itaúna, Gustavo Mitri, tem 51 anos e foi eleito pelo PSC para o primeiro mandato na Assembleia. Assim, o prometo. Delegado Eli Grilo, do PSL, que é de Uberaba, assume o primeiro mandato aqui na Assembleia. Ele foi delegado de Polícia Civil em Araxá e também já comandou um departamento de Polícia Civil em Uberaba. Assim, o prometo. Produtor rural e empresário Inácio Franco, do PV, foi reeleito para o quarto mandato na Assembleia. Ione Maria Pinheiro. Assim, o prometo. Acaba de prestar juramento a deputada Ione Pinheiro, do Democratas, assume o segundo mandato aqui na Assembleia. Ela que é empresária do setor têxtil e atua principalmente na região central. Aplausos. Assim, o prometo. Professor Irineu, vereador em contagem por três mandatos, foi eleito pelo PSL para seu primeiro mandato na Assembleia de Minas. Tem 60 anos. Assim, o prometo. Este foi o deputado Jean Freire, do PT. Ele que tem 47 anos, assume o segundo mandato. Ele foi vereador em Itaubim, trabalha pelo Vale do Jequitinhonha e encerrou a última legislatura como presidente da Comissão de Participação Popular. Assim, o prometo. Esse foi o deputado Douglas Melo, do MDB. Ele é de Sete Lagoas, tem 34 anos e foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia. João Busto. Assim, o prometo. Este foi o deputado Bosco, que é de Araxá, assume o terceiro mandato e encerrou a última legislatura como presidente da Comissão de Cultura. Um dos veteranos da Assembleia de Minas, o deputado João Leite, do PSDB, foi reeleito para o sétimo mandato. Assim, o prometo. Este é o deputado João Magalhães, do MDB. Este é o segundo mandato do deputado, que já cumpriu cinco mandatos consecutivos como deputado federal, desde 1996. João Magalhães é pecuarista e cafeicultor. Assim, o prometo. O deputado João Vitor Xavier, do PSDB, foi reeleito para o terceiro mandato da Assembleia. João Magalhães, do PSDB, foi presidente da Comissão de Minas e Energia e é radialista. Assim, o prometo. Este é o deputado Celinho, do Centro-Cel, do PCdoB, que está no terceiro mandato aqui na Assembleia. Ele foi presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. A região de atuação dele, principalmente, Vale do Aço e Central. O deputado José Guilherme, Foi presidente da sessão mineira do Partido Republicano Progressista e é pai do deputado federal Marcelo Aro. Exercerá seu primeiro mandato na Assembleia. Assim, eu prometo. Também, em primeiro mandato, o deputado Zé Reis, do PHS, que é de Januária, tem 37 anos. Já tem experiência em legislativos municipais, quando foi vereador e também prefeito de Bonito de Minas, cidade do norte do estado. Assim, eu prometo. A economista Laura Serrano foi uma das deputadas eleitas pelo Partido Novo do governador Romeu Zema. Exercerá seu primeiro mandato na Assembleia. Assim, eu prometo. Este é o deputado Leandro Genaro, que acaba de prestar juramento, ele que é do PSD. Assume o segundo mandato, pastor evangélico e filho do ex-deputado estadual, Antônio Genaro. Assim, eu prometo. Deputado Léo Portela, aos 38 anos, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia. Leonidio Henrique Correia Bolsas. É filho do ex-deputado federal, Lincoln Portela. Assim, eu prometo. Leonidio Bolsas, também veterano aqui na Assembleia, assume o quinto mandato e assumiu, na última legislatura, a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Ele que é de Pompéu, mas foi vereador e vice-prefeito da cidade de Uberlândia. Leonidio Bolsas é do MDP. Assim, eu prometo. O produtor rural Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, foi reeleito para o sexto mandato na Assembleia. Já foi indicado pelo governador Romeu Zema para ser o líder de governo na próxima legislatura. Assim, eu prometo. Sávio de Souza Cruz, do MDB, assume o sexto mandato aqui na Assembleia. Ele que é de Belo Horizonte, tem 61 anos e ocupou no governo Pimentel as secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e logo em seguida a de Saúde. Tadeu Martins Leite, do MDB, foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia. Na legislatura que se encerra, foi líder da maioria. Assim, eu prometo. Marilene Alves Souza. Foi o deputado Marquinhos Lemos, do PT, ele que é de Carbonita, assume o primeiro mandato. Já foi prefeito da cidade por três vezes. Assim, eu prometo. A deputada Leninha, do PT, tem 54 anos e é professora nas redes estadual e municipal de ensino. Foi diretora estadual do Sindicute e eleita para o primeiro mandato na Assembleia. Assim, eu prometo. Marília Campos, do PT, assume o terceiro mandato na Assembleia. Ela foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e já foi prefeita em Contagem. Assim, eu prometo. O locutor esportivo Mário Henrique Caixa, do PV, foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia. Já foi secretário de Estado de Turismo. Para chamar agora, eu acho que essa, povo mineiro, essa casa nunca viu uma votação tão expressiva como o deputado que a gente chama agora, Mauro Henrique Tramonte. Assim, eu prometo. Mauro Tramonte, do PRB, que é de Poços de Caldas, assume o primeiro mandato. Foi o candidato mais votado nas eleições para deputado estadual com mais de meio milhão de votos. Assim, eu prometo. O deputado Duarte Bechir, do PSD, tem 61 anos e foi reeleito para o quarto mandato na Assembleia. Neilando Alves Pimenta. Assim, eu prometo. Deputado Neilando Pimenta, do Podemos, de Teófilo Dini, assume o terceiro mandato na Assembleia. Ele que tem atuação principalmente nas regiões do Jequitinhon e Amocuri e também no Rio Doce. Assim, eu prometo. Deputado Noraldino Júnior, do PSC, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia. Tem um trabalho destacado na defesa dos animais. Assim, eu prometo. Mais um deputado ativista da defesa dos direitos dos animais. Esse foi o deputado Oswaldo Lopes, do PHS, que assumiu o primeiro mandato aqui na Assembleia e já foi vereador em Belo Horizonte. Assim, eu prometo. Doutor Paulo, do Patriota, era vice-prefeito de Pouso Alegre e deixou o cargo para assumir o seu primeiro mandato na Assembleia. Assim, eu prometo. Rafael Martins, do PRTB, jornalista, atua como repórter de TV e já foi vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Assume, aos 38 anos, o primeiro mandato aqui na Assembleia. Assim, eu prometo. Ex-prefeito de Araguari, Raul José de Belém, é filho do ex-deputado estadual, federal e constituinte, Raul Décio de Belém Miguel. Raul Belém tem 37 anos e exercerá seu primeiro mandato. Assim, eu prometo. Este foi o deputado Betão, do PT, ele que foi vereador em Juiz de Fora, assume aqui na Assembleia o primeiro mandato. Assim, eu prometo. O empresário de Viçosa, Roberto Andrade, assume seu segundo mandato na Assembleia de Minas. Assim, eu prometo. Deputada Rosângela Reis, que acaba de fazer o juramento, é do Partido Podemos, assume o quarto mandato aqui na Assembleia. Atua principalmente nas regiões do Vale do Aço, já que ela já foi vereadora em Ipatinga. Assim, eu prometo. Coronel Sandro, do PSL, é militar reformado da PM e já comandou a Polícia Militar em Governador Valadares e Tio Flotoni, assume seu primeiro mandato na Assembleia. Cheira Paricida Verrosa de Melo Oliveira. Assim, eu prometo. Deputada Delegada Cheira, do PSL, assume o primeiro mandato, fortalecendo a bancada feminina aqui na Assembleia. Ela era vereadora em Juiz de Fora e tem 40 anos. Tiago Felipe Motacota. Assim, eu prometo. Tiago Cota, do MDB, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia, filho do ex-prefeito de Mariana, Celso Cota. Assim, eu prometo. Este foi o deputado Tito Torres, do PSDB, assume o segundo mandato. Tito Torres, filho do ex-deputado Maurício Torres, que já atuou aqui na Assembleia por seis mandatos e já foi, inclusive, presidente da Casa. Assim, eu prometo. Este foi o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, reeleito para o terceiro mandato na Assembleia. Já foi primeiro secretário da Casa. Assim, eu prometo. Veterano da política, Virgílio Guimarães, do PT, assume aqui na Assembleia o primeiro mandato, mas já foi deputado federal por quatro vezes. Hoje, o filho dele, Gabriel Guimarães, é quem ocupa a vaga na Câmara dos Deputados. É o Washington Fernando Rodrigues. Assim, eu prometo. Deputado Sargento Rodrigues, do PTB, tem 54 anos e foi reeleito para o sexto mandato na Assembleia. Já foi presidente da Comissão de Segurança Pública. Assim, eu prometo. Acaba de prestar juramento o deputado professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, que é de Belo Horizonte, tem 39 anos, já foi vereador aqui na capital e assume o primeiro mandato como deputado. Assim, eu prometo. Empoçado, então, o último de 77 deputados estaduais, eleitos para a próxima legislatura. Foi doutor Wilson Batista, do PSD, que tem 49 anos e reeleito para o terceiro mandato. É médico oncologista. A seguir, então, nós vamos fazer a declaração de posse. No exercício da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empoçadas as deputadas e os deputados que prestaram compromisso nesta reunião. Convidamos os presentes a ouvir de pé a declaração de instalação da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa e de sua primeira sessão legislativa ordinária. Declaro instaladas a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Podem ocupar seus lugares, por gentileza, senhoras e senhores. Neste momento, gostaríamos também de registrar a presença nesta sinalidade, senhor Antônio Júlio, ele que foi presidente desta Casa Legislativa e na condição... E na condição também de ex-presidente desta Assembleia Legislativa, destacamos a presença do conselheiro doutor Viana. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, para proceder à leitura da mensagem governamental. Boa tarde, gostaria de cumprimentar o deputado estadual, Elita Arquínio, presidente da Assembleia Legislativa, desembargador Nelson Messias, presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Brante, vice-governador, deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário da Assembleia, a deputada estadual Andréa de Jesus, segunda secretária da Assembleia, Alberto Pinto Coelho, ex-governador do Estado, Antônio Sérgio Atonê, procurador-geral de Justiça, conselheiro José Alves Viana, corregedor do Tribunal de Contas do Estado, Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado, Paulo Lamarque, vice-prefeito de Belo Horizonte, Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UENG, vereador Altair Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e demais representantes do Judiciário, Ministério Público, secretários de Estado, prefeitas, prefeitos e respectivos vices, parlamentares hora empoçados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que retorno a esta Casa pela terceira vez desde a minha eleição, que aconteceu há três meses. E quero aqui, novamente, reafirmar meu compromisso de estar presente, sempre que necessário para trazer aos senhores e senhoras as ações e a realidade do Governo do Estado de Minas Gerais. Neste momento, em especial, trago a felicitação a todos os empossados e faço votos de que tenhamos uma nova legislatura com a ciência da sua importância e responsabilidade para o futuro do nosso Estado. Todos já sabem que passamos por momentos de muitas dificuldades e de enormes desafios, mas quero trazer um breve relato da situação que encontramos o Caixa do Estado em 1º de janeiro. O passivo herdado por esse Governo, decorrente de obrigações contraídas pelas gestões passadas, somam cerca de R$ 30 bilhões, valor que representa 31% do total da arrecadação estadual no exercício de 2018. Segundo a apuração da Secretaria do Tesouro Nacional, desde 2010, as despesas com pessoal no Governo de Minas Gerais excedem o limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, definido em 60% da receita corrente líquida. Já as despesas previdenciárias do Estado, da ordem de R$ 13 bilhões, correspondem ao triplo da receita previdenciária, pressionando fortemente as contas públicas nos últimos anos, culminando no déficit previdenciário de R$ 17 bilhões apurados em 2018. No tocante à dívida pública estadual, em 31 de dezembro, o endividamento total apresentou crescimento de 7% em relação a 2017, somando hoje R$ 114 bilhões em dívidas que o Estado terá de pagar. contribuíram para o aumento do endividamento, além da atualização monetária dos saldos devedores, a inadimplência do Estado em relação ao serviço da dívida refinanciada junto à União, que somaram mais de R$ 3,5 bilhões ano passado. E o cenário para 2019 não apresenta grandes alterações. A Lei Orçamentária Anual estima receita total de R$ 100 bilhões, frente a despesas fixadas de R$ 112 bilhões, resultando num déficit para esse ano de R$ 12 bilhões. No que diz respeito ao resultado previdenciário, o orçamento de 2019 traz a expectativa de um déficit de R$ 18 bilhões. Como podem ver, a situação é, no mínimo, crítica. Mas, a despeito do diagnóstico extremamente difícil, a crise financeira que afeta todos os demais serviços será enfrentada com muito trabalho e responsabilidade pelo novo governo. Esse é o compromisso que nós assumimos. Para isso, para isso, a adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal é a única alternativa para o Estado de Minas Gerais. Possa reajustar suas contas, o que dependerá dos esforços conjuntos de todos os poderes. Por isso, quero, mais uma vez, conclamá-los para que façamos um pacto por Minas, para que possamos, juntos, cumprir a missão de tirar nosso Estado do vermelho e fazer com que ele se torne novamente viável. De antemão, agradeço aos deputados e deputadas que já se colocaram à disposição em nos auxiliar nesta tarefa, dando prova do compromisso com os mineiros. Tenho certeza que, ao nos tornarmos plurais, maior é a chance de sermos bem-sucedidos nesta missão. Senhoras e senhores, reafirmo que a manifestação do eleitor mineiro, procedida nas urnas, demonstrou o desejo pela mudança, pela busca do respeito, da ética, da seriedade com os recursos públicos. Um amadurecimento democrático que reúne as condições para realizarmos uma nova forma de gestão e uma nova maneira de exercer a política. Nas urnas, o mineiro demonstrou que deixará para trás aqueles que insistirem no velho sistema das práticas do passado. Neste contexto, é preciso ter a consciência de que é preferível trabalhar com as verdades, ainda que muito inconvenientes, do que com as mentiras dos discursos populistas e demagógicos que levaram o nosso Estado à falência. E os números, como eu disse, estão aí para qualquer um confirmar. Um Estado falido. Para termos resultados diferentes, tomaremos atitudes diferentes e a primordial delas é a de não pensar a política como benefício próprio. Será com o espírito público que nos tornou-se até aqui, o espírito da coletividade e do bem comum que poderemos sair do grave momento que vivenciamos. Para isso, precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. A missão será árdua e não será em alguns meses que os antigos problemas plantados durante décadas serão resolvidos. Tudo terá de ser feito e pensado no longo prazo. Mas o povo mineiro é sábio e entende a gravidade dos fatos. E tenham certeza que este será o período político de maior escrutínio público de todos os tempos. A população clama por austeridade e transparência, onde as redes sociais e a internet possibilitam que a comunicação, em sua forma mais direta, seja feita com verdade e sem intermediários. Para mostrar o que está sendo realizado e também o porquê ou quem está impedindo de ser feito. Neste ponto, a função primordial dos senhores e senhoras de fiscalizar e auxiliar para que as leis em nosso Estado sejam cumpridas é essencial. Inclusive, para não deixar que o Estado de Minas se aprofunde na calamidade financeira que hoje se encontra, proveniente das ações que os ex-governantes tomaram enquanto ocuparam este cargo. Por isso, repito e peço a todos, deputados e deputadas, com a devida deferência, que tenham consciência da gravidade da situação e reflitam a respeito sempre que um projeto entrar em votação nesta Casa. Dialogando para distinguir o que é desejável daquilo que é possível para podermos avançar e garantir um Estado que promova a prosperidade e um melhor ambiente para quem trabalha e quer trabalhar. Pois, ou fazemos as mudanças necessárias ou, muito em breve, a situação será inviável. E as primeiras contribuições que essa Casa poderá oferecer aos mineiros serão a aprovação da reforma administrativa que está sendo elaborada e a aprovação da adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Estes serão importantes passos iniciais que daremos para a redução dos custos do Estado, gerando economias que precisarão ser feitas para cobrir parte do rombo das contas públicas, para que os servidores possam ter seus salários em dia, para garantir às prefeituras que possam receber os valores que têm direito e que possamos ter condições de investir no que deve ser prioridade do Estado, que são segurança, saúde, educação e infraestrutura. Senhoras e senhores, nestes próximos anos temos todos nós a oportunidade de formar uma aliança histórica e escrever um novo capítulo do nosso Estado com os nomes dos senhores e senhoras como parceiros fundamentais que ajudaram a construir no presente o futuro de Minas. A oportunidade de demonstrar aos mineiros que o seu voto não foi em vão está aberta e demanda por novas atitudes. Com o apoio dos deputados e deputadas desta Casa, Minas sairá desta crise maior do que entrou. é isto que o novo governo de Minas se propõe e clama pelo apoio dos senhores e senhoras. Para tanto, renovo o pedido de união, paz e diálogo e me coloco aberto a qualquer um de vocês. Muito obrigado e parabéns a todos nesta nova legislatura que se inicia. Neste momento, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, entregue a mensagem governamental ao excelentíssimo senhor deputado Eli Tarquinio, presidente da Assembleia Legislativa. Aplausos A presidência vai suspender a reunião por alguns minutos para a adequação do espaço que será utilizado após a reabertura exclusivamente pelos parlamentares para proceder à eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2019-2020. Para tanto, solicitamos aos convidados que se encontram no interior do plenário e que desejam continuar assistindo a esta solenidade que se dirijam ao espaço democrático José Aparecido de Oliveira ou aos gabinetes parlamentares. Durante este período, solicitamos às deputadas e aos deputados que permaneçam no plenário. Solicitamos aos senhores deputados e às senhoras deputadas que permaneçam no plenário. Convidamos as pessoas que já se encontram nas galerias que permaneçam em seus lugares para acompanhar a eleição da mesa. Manifestamos às autoridades e aos convidados presentes os nossos sinceros agradecimentos pelo comparecimento a esta solenidade. Estão suspensos os nossos trabalhos. O presidente da Assembleia, deputado Elitar Quínio, ele suspendeu esta reunião que é chamada de reunião preparatória. Uma reunião que tem dois momentos distintos. O primeiro momento, então, foi a posse dos deputados. Agora, há um pequeno intervalo para que seja esvaziado o plenário, pois a segunda reunião, a continuação dessa reunião preparatória é um momento que exige a presença apenas dos parlamentares no plenário, que é a eleição da mesa. Enquanto a gente aguarda o esvaziamento do plenário e a reorganização do espaço para o início do processo de eleição, eu converso com meu colega Marco Antônio Soalheiro sobre essa cerimônia de posse e encerrada, então, com um discurso do governador Zema, que traduziu um convite ao diálogo e uma parceria com o Legislativo. Em síntese, Joanita e mineiros que nos assistem, o que mais chama atenção nesse discurso do governador Romeu Zema, que ele fez questão de trazer pessoalmente à Assembleia, é um apelo por muita união e diálogo e por um esforço conjunto de todos os poderes em torno de um ajuste nas contas públicas do Estado. O governador apresentou alguns números que sua equipe levantou, ele alega ter recebido um Estado com passivo de 30 bilhões de reais entre dívidas e restos a pagar mais imediatos, dívidas com municípios, por exemplo, de repassos atrasados. Falou de uma dívida total com a União que gira em torno de 114 bilhões de reais e disse que serão necessárias medidas duras para que Minas consiga ajustar suas contas. Ele já citou, por exemplo, que encaminhará à Assembleia uma proposta de reforma administrativa e também um pedido de autorização para que o governo de Minas faça adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pela União. Esses dois projetos então são projetos que ele deve enviar já agora no início da legislatura. O governador citou esses dois projetos como as prioridades iniciais de seu governo dentro desse relacionamento com a Assembleia são os objetivos então iniciais que Zema terá dentro da sua pauta legislativa aqui no Parlamento Mineiro. O governador fez um apelo também, Marco para que os deputados quando chegar o novo projeto aqui dele que eles pensem no que é possível e não no que é ideal. Isso também foi um sinal de que devem chegar projetos aí de cortes que chegam a ter uma certa impopularidade a gente pode esperar isso? Com certeza por exemplo a questão da reforma da previdência que é um debate que pelo menos no meio político é corrente a necessidade de que se faça esse enfrentamento a gente sabe que há resistências de muitos sindicatos de setores dos trabalhadores em relação a essa proposta mas é uma proposta que certamente vai ser discutida e debatida aqui na Assembleia tanto nas comissões quanto possivelmente em plenário nos próximos anos esse é só um exemplo a própria reforma de iniciativa que Zema pretende encaminhar inicialmente já vai prever um corte rigoroso de custos no executivo que deve certamente implicar em demissões em corte de cargos então são propostas que demandarão de fato apoio aqui no parlamento e que nem sempre serão medidas com apelo popular até ao contrário algumas delas bastante impopulares e lembrando que a Assembleia começa a primeira reunião já na terça-feira com a apreciação de vetos tanto vetos do governador Fernando Pimentel há alguns vetos também do próprio governador Romeu Zema que são pautas que costumam muitas vezes trancar as reuniões aqui do plenário então na verdade o discurso dele foi um discurso mesmo de um apelo mesmo para o diálogo para que exista a reforma administrativa por exemplo é uma necessidade inicial do governo dele e a tendência é que a apreciação desses vetos que já estarão na pauta na próxima semana demora algum tempo já que a casa precisa se organizar também politicamente a partir dessa posse que nós acompanhamos de 77 deputados estaduais nós teremos ainda hoje a eleição da mesa diretora da casa e após a eleição da mesa diretora será aberto um prazo para que os partidos e forças políticas que compõem a casa se organizem em blocos façam a composição das comissões e aí sim passem a enfrentar o debate legislativo ok Marco a gente vai do lado de fora aqui do plenário onde a repórter Natália Bini conversa com o deputado sargento Rodrigues deputado veterano aqui da casa Natália pois é Joanita bom deputado eu gostaria de repercutir com o senhor justamente o discurso agora do governador Romeu Zema que disse que vai mandar para casa já dois projetos reforma administrativa e essa recuperação fiscal junto com a União que vai exigir medidas duras o que o senhor achou do discurso do governador olha o governador ele nos parece uma pessoa muito bem intencionada no entanto existe poderes e essa divisão é feita exatamente para exercer os chamados freios de contrapesos nós não vamos permitir e eu fiz questão de ir à mesa cumprimentar o governador e dizer ao governador que a prioridade número um é o pagamento dos servidores públicos do estado de Minas Gerais é óbvio que muito dessa reforma administrativa vai contribuir para as finanças do estado mas nós não podemos permitir em hipótese alguma que o servidor público seja escolhido como bote expiatório desta reforma nem da reforma administrativa e muito menos de acordo qualquer acordo que o estado de Minas Gerais fizer com a União ele deve passar primeiro pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados pelos servidores públicos neste momento a gente teve um problema no sinal ali com a Natália Bini que estava entrevistando o deputado Sargento Rodrigues que é um veterano aqui representa principalmente os servidores das forças de segurança do estado e falou Marco que entende a necessidade dos cortes mas que não aceitará que o servidor público seja o único a se sacrificar ou que seja o bode expiatório vamos dizer desta reforma e desses cortes além do deputado Sargento Rodrigues que tem de fato uma atuação bastante combativa em defesa das forças policiais do estado nós temos aqui na casa vários outros representantes de categorias do funcionalismo que foram eleitos em outubro último e que certamente travarão esse debate com técnicos do governo com secretários do governo em torno das propostas que vierem a ser encaminhados para cá a reforma da previdência é uma das mais sensíveis o governador Romeu Zema que começa já o governo enfrentando um desafio o parcelamento do 13º em 11 vezes já provocou uma reação inclusive houve motivações das polícias de uma possível paralisação inclusive nesse início de dia é e hoje mesmo aqui nos arredores da assembleia vários sindicatos compareceram apresentaram cartazes faixas se posicionando publicamente contra esse parcelamento pedindo que o estado encontre alternativas para que elimine essa medida o mais rápido possível lembrando que o 13º salário foi anunciado o parcelamento dele em 11 vezes o 13º de 2018 e que aproximadamente 25% do funcionalismo estadual permanece recebendo salários parcelados em até 3 parcelas Marco a gente vai até o espaço democrático José Aparecido de Oliveira onde o repórter Hamilton está com um entrevistado para conversar com a gente Hamilton é Joanita nós estamos aqui no espaço democrático ficou bem cheio aqui durante a posse todos os prefeitos o Tiago vai mostrar pra gente a imagem aqui tem muitos prefeitos aqui ainda prefeitos e também presidentes de câmaras de vereadores de todo o estado foram convidados para a cerimônia de posse ficaram nesse local aqui concentrados nós já conversamos com alguns deles antes da cerimônia e agora vamos ouvir outros que ainda continuam por aqui agora Antônio Gondim prefeito de Pedrinópolis boa tarde tudo bem que aliás fica perto de Araxá que é terra do governador Zema o senhor estava dizendo que ouviu o discurso dele qual a avaliação que o senhor faz a avaliação é positiva a gente percebe que o governador realmente ele está determinado a melhorar a modificar a forma de governar e eu creio muito acredito muito nesse compromisso do governador que vai cumprir os compromissos constitucionais com os municípios principalmente mas também com os funcionários do Estado e de bom o Estado na linha da forma que precisa ser feita o Estado encontra-se endividado com fortes compromissos mas mesmo assim eu estou acreditando que ele vai conseguir melhorar esse Estado pelo discurso dele que eu também venho ouvindo dias atrás reuniões que a gente teve com ele e também na posse eu acredito que realmente o Zema vai melhorar esse Estado que é necessário que Minas Gerais venha a ser realmente tomar a posição que ele tem e venha a ser uma referência nacional agora o governador até citou que depende da Assembleia vai enviar projetos com relação ao legislativo o senhor já é prefeito quatro ou cinco mandatos não é isso? Quatro mandatos o senhor sabe que depende do caso tem a Câmara de Vereadores e o Zema tem aqui a Assembleia qual a expectativa que o senhor tem em relação ao papel da Assembleia diante do cenário atual que o Estado passa? A expectativa é boa nós tivemos vários deputados reeleitos pessoas experientes e também os novos que chegaram aí então a gente acredita que o Zema vai ter o que ele precisa de ter de apoio na Assembleia Legislativa para resolver esse problema do Estado que interessa tanto a ele como também a todos nós e a todos os deputados então os deputados não vão fugir do compromisso de ajudar a reerguer esse Estado de Minas Gerais que é muito bom para ele que ele tenha a sua posição na esfera nacional Ok, muito obrigado bom trabalho para o senhor lá Tá bom? Tá bom Tem também aqui o Vavá Ribeiro que é presidente da Câmara de Abaeté Boa tarde Tudo bem? Vavá Ribeiro na região centro-oeste do Estado Como é que está o município a relação com a Assembleia o que o senhor espera dos novos deputados que estão tomando posse agora? A gente veio prestigiar a posse dos novos deputados e também do governador Rôneu Zemo Abaeté não se encontra diferente dos demais municípios mineiros Estamos com problemas financeiros O prefeito Armando Greco tem dificuldades para fechar a folha de pagamento do funcionalismo público Mas a gente crê que esse novo mandato desse novo governador e esses novos deputados que olhem também para políticas públicas para o pessoal de baixa renda e que o município a gente consiga quitar todas essas dívidas porque até o décimo terceiro do funcionalismo desparcelado isso para a gente mineiro é uma vergonha Muito obrigado bom trabalho para vocês lá viu? Joanita Obrigada Milton A gente está acompanhando aqui o intervalo da reunião preparatória que interrompeu a conclusão da posse dos deputados e agora o plenário se prepara então para a eleição da mesa da Assembleia eu tenho o prazer aqui de receber a deputada Marília Campos parabéns Obrigada Deputada a Assembleia começa agora uma situação difícil o estado em crise o discurso do governador Romeu Zema foi um discurso pedindo diálogo mas já sinalizando alguns cortes alguns projetos como a reforma administrativa e também a adesão ao regime de cortes de gastos do governo federal a senhora que é do partido dos trabalhadores deve se posicionar num bloco de oposição eu acredito queria que a senhora falasse um pouco sobre essa expectativa esse início agora o que vai ser a Assembleia Eu acho que nós vamos ter um debate muito grande eu tenho uma expectativa de que a Assembleia tenha uma autonomia em relação ao executivo de forma que a gente discuta o que é melhor para Minas Gerais nós ouvimos atentamente o discurso do governador que apresentou duas grandes questões primeiro o plano de recuperação de adesão a Minas Gerais ao plano do governo federal que a gente sabe o que significa isso significa congelamento do salário dos servidores públicos de mineiros durante quatro anos significa venda das nossas estatais como por exemplo CEMIG GASMIG Ecopasa BDMG então as nossas estatais que poderiam ser utilizadas para induzir o desenvolvimento econômico social do nosso estado serão leiloadas nesse plano de adesão e na minha opinião isso não resolve o problema do nosso estado que na verdade hoje sofre com as políticas que a União tem imposto por exemplo a lei Candi que nos coloca numa posição inclusive de credor e não de devedor do governo federal somente a lei Candir é responsável por um confisco de 135 bilhões do nosso estado então o governo hoje ele devia chamar a Assembleia Legislativa para juntos irmos ao governo federal para negociar com o governo federal para que ele pague o que ele deve a Minas Gerais porque a lei Candir ela desonerou os produtos de exportação de tributos mas em troca o governo federal deveria compensar Minas Gerais pagando essa compensação e não paga então o governo federal deve a Minas Gerais e o esforço do governador e essa era a minha expectativa de ouvir é que ele nos chamasse para lutar para que Minas Gerais fosse ressarcida desse confisco que o governo federal faz de Minas Gerais uma outra questão que é muito importante é a dívida que nós temos com o governo federal uma dívida que é impagável porque a taxa de juros é altíssima então quanto mais paga mais ela sobe e com isso Minas Gerais além de pagar anualmente essa dívida nos coloca numa posição de não ter mais condição de pedir empréstimos para fazer por exemplo investimentos na infraestrutura então essa medida que o governador colocou aqui hoje são medidas simples que além de não resolver o problema de Minas Gerais impõem um sacrifício muito grande no nosso estado essa não é a saída e certamente teremos muito debate mas mais do que isso propostas para que o governo enfrente de frente enfrente a crise de frente ok deputada agradeço muito a sua presença mais uma vez parabéns a gente ainda vai conversar muito vamos continuar a luta com certeza bom e a gente vai agora chamar o repórter Heitor Peixoto é isso? agora eu a Milton Joanita continuamos aqui no Espaço Democrático José Francisco de Oliveira conversar agora com o prefeito de Itamonte cidade do sul de Minas Alexandre Augusto boa tarde está no primeiro mandato primeiro mandato estamos aí na posse do nosso governador com muita esperança é um jovem idealista num momento muito importante da vida de Minas Gerais Minas precisa mudar de rumo enxergar de maneira diferente o compromisso de cada um nós precisamos ficar livre das grandes corporações que tem dominado o estado dominado o estado e não temos condição de continuar desse jeito e os municípios é a base disso tudo se ele se apoiar nos prefeitos e evidentemente nos deputados ele vai ter sucesso com certeza você falou dos deputados que tomaram posse agora há pouco na expectativa em relação ao papel da Assembleia nesse cenário de Minas qual é o que o senhor está otimista o que o senhor está esperando eu espero que sim embora é um governo novo um governo que não representa um partido de expressão em termos de parlamentares parlamentares mas eu acho que ele pode construir uma maioria forte e permanente aqui na Assembleia uma vez que a imensa maioria dos deputados se não a totalidade acredito estão imbuídos nesse processo de recuperar Minas Gerais Minas não pode andar a reboque mais no Brasil como tem andado nesses últimos anos e o município qual a situação do município o município é um município pujante o município é meu município o município economicamente tem que ser desenvolvido mas todos os municípios o Amil está enfrentando um sério problema com essa questão dos repasses constitucionais isso o Zema assumiu um compromisso conosco recentemente lá em Varginha que vai mudar esse quadro o mais rápido possível muito obrigado bom trabalho para o senhor muito obrigado tá bom Alexandre Augusto prefeito de Itamonte conversar agora com outro prefeito também boa tarde tudo bem Renato Soares do município de Campo Florido que fica na região até pegar uma no Triângulo Mineiro deixa eu brigar aqui tá bom obrigado no Triângulo Mineiro que é uma das regiões mais ricas do estado mas também tem prefeitos que reclamam da situação no município do senhor como é que está Campo Florido quais são as principais demandas boa tarde a todos hoje o município nosso tem uma puxança economicamente de atividade agrícola lá o agronegócio tem uma praticamente corresponde a 96% da economia do município embora o agronegócio tenha demonstrado muito o resultado no PIB nacional e particularmente para os municípios da região do Triângulo Mineiro a gente tem enfrentado dificuldade como as demais prefeituras então a gente viu como positivo realmente a oratória do governador porém nos preocupa muito porque o pacto que ele assumiu com os municípios e com os cidadãos mineiros era que realmente ao ele assumir a recondução do governo seria tratado de outra forma principalmente os municípios e a falta de repasse vem nos preocupando os municípios mineiros hoje também devem como o governo do estado não é diferente e a gente está acreditando que a partir de agora com a quebra dessas informações ele começa a repassar o que é nosso Ok, muito obrigado bom trabalho para o senhor tá bom? vamos agora conversar com a nossa colega Natália Bini Pois é Hamilton a gente está aqui agora com a deputada Beatriz Serqueira do PT e ela trouxe uma informação importante que já conseguiu um número suficiente para abrir uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia sobre o caso das barragens Bia, boa tarde quais as novidades que você traz para a gente? Boa tarde eu sou defensora de uma CPI das mineradoras desde 2015 quando nós vivemos o primeiro crime da Vale Samarck BHP com o rompimento da barragem em Mariana a CPI ela tem uma função importante porque é a resposta mais rigorosa que a casa pode dar em situações como é que nós estamos vivendo de uma tragédia sem precedentes de situações inexplicáveis como você ter um refeitório na porta de uma barragem de uma sirene que não tocou das pessoas não terem tido o direito da defesa da autodefesa e de sair desse local por isso a CPI é importante a gente fazer a investigação do crime do que eu considero um crime da Vale esse modo operante das barragens no nosso estado e também a atuação dos órgãos de fiscalização em relação a todo esse processo é importante que a casa consiga cumprir aquilo que está aqui para ser votado em relação ao futuro mas é fundamental apurar esse crime que aconteceu são necessárias 26 assinaturas quantas já tem nós já temos 31 significa que tem 31 parlamentares dispostos e portanto apoiando a instalação da comissão parlamentar de inquérito e a documentação ela pode ser entregue à mesa a partir de quando a partir dessa segunda feira nós vamos já fazer a entrega para que a mesa tome as providências necessárias para sua instalação muito obrigada Beatriz Serqueira falou com a gente nós voltamos aí com essa transmissão Natália muito obrigada a Milton desculpa ter trocado seu nome na hora que eu te chamei aqui no plenário o cerimonial continua pedindo para que as pessoas deixem o plenário lembrando que esse momento da reunião preparatória é um momento de eleição da mesa e neste momento é permitido que fiquem apenas os deputados dentro do plenário por isso que há esse intervalo para que seja reorganizado o espaço na verdade que foi preparado para receber mais pessoas e tal você está vendo aí as imagens então neste momento há alguns ainda assessores que devem deixar o plenário para que dê início então para que seja reaberta na verdade essa sonoridade que se chama reunião preparatória que tem esse primeiro momento da posse e o segundo momento da eleição da mesa da assembleia Marco Antônio a Natália conversou com a Beatriz Serqueira a deputada do PT e a deputada disse que já conseguiu inclusive as assinaturas para a abertura desta CPI para investigar as barragens as mineradoras do Estado desculpa Marco o presidente Eli Tarquinio acaba de reabrir os trabalhos a gente vai ter que interromper essa conversa com o Marco Antônio para que você faça aí a transmissão lembrando que o deputado Eli Tarquinio é o presidente desta reunião por ser o deputado mais velho a partir do momento em que for eleita a mesa então aí sim a assembleia terá um presidente representante sim do poder legislativo vamos acompanhar então e a deputada Andréia de Jesus para exercerem respectivamente as funções de primeiro secretário e segunda secretária estamos aguardando os deputados para ocuparem os seus lugares e prosseguirmos agora os trabalhos e aí e aí Não vota mais de um. Você está acompanhando então a reunião preparatória, o momento da reunião preparatória da eleição para a mesa da Assembleia. Marco, queria que você falasse um pouco sobre os candidatos aí da chapa para a mesa da Assembleia. Nós teremos uma chapa única para essa eleição da mesa da Assembleia, uma chapa formada por consenso entre as forças políticas da Casa, que tem o deputado Agostinho Patrus, do PV, como candidato a presidente da Assembleia, a primeira vice-presidência. Vamos dar sequência à transmissão, então, dessa reunião para a eleição da mesa diretor. Com licença da ordem, competência para tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, a presidência estabelece as seguintes normas complementares para a eleição da mesa da Assembleia para o BN 2019-2020. Então, vamos observar, então. Primeiro, a votação será feita separadamente para cada cargo e haverá tantas votações quantas forem as candidaturas registradas. Segundo, nos termos do inciso VI do artigo IX do Regimento Interno, o resultado no primeiro escrutínio para o cargo de presidente será considerado definitivo se um candidato obtiver o voto da maioria dos membros da Assembleia Legislativa depois de realizada a votação de todos os candidatos ao cargo. Terceiro, apenas será realizado o segundo escrutínio para presidente da mesa da Assembleia se não for atendido o disposto no item anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples de votos nos termos do inciso VII do artigo IX do Regimento Interno. Só quer dizer, segundo o escrutínio, só será realizado se não tiver 39 votos, maioria, o candidato à presidência da Casa. Quarto, para os cargos de primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e de primeiro, segundo e terceiro secretários da mesa da Assembleia, serão eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples de voto. A presidência da... Opa, aqui não. Tem mais... Quinto, a eleição será realizada por... O voto aberto nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado. A votação se... Sexto, a votação se dará por meio de painel eletrônico e as deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do candidato, ou branco, se assim o desejarem. Sétimo, não será possível aos parlamentares votarem não, motivo pelo qual a tecla não do posto de votação estará desabilitada. Mesa da Assembleia, 1º de fevereiro de 2019. Então, esse é o roteiro da eleição, as normas. Designação de escrutinadores. A presidência dará, neste instante, início ao processo de eleição dos membros da mesa da Assembleia para o biene 2019-2020. Convido os deputados Duarte Bechir e Gustavo Valadares Valadares para atuarem como escrutinadores. Duarte Bechir e Gustavo Valadares serão... São convidados para tomar assento à mesa como escrutinadores. Os dois têm um precedente muito bom. Ninguém passou o telefone. É para ter um precedente muito bom. Obrigado. Nós estamos convidando o deputado Gustavo Valadares que está se adentrando ao plenário novamente. A presidência informa ao plenário que em conformidade com o inciso 1º do artigo 9º do Regimento Interno, encerrou-se às 12 horas de hoje o prazo para registro de candidatos à eleição da mesa da Assembleia. Então, encerrou às 12 horas. Com a palavra, o primeiro secretário, para que proceda à apresentação da chapa registrada. Senhor presidente, até as 12 horas de hoje foram registradas somente uma chapa. E é a seguinte chapa que eu passo a ler. Chapa 1, presidente Agostinho Patrus, primeiro vice-presidente Antônio Carlos Arantes, segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira, terceiro vice-presidente, Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, segundo secretário, Carlos Henrique, e o terceiro secretário, Arlen Santiago. Esta é a chapa escrita até agora, senhor presidente. Nós estamos aguardando a normalização do painel lá, e agora mesmo nós prosseguiremos. Você está acompanhando, então, a reunião preparatória, onde vai acontecer a eleição da mesa da Assembleia. foi inscrita até o meio de apenas uma chapa, e para esta chapa concorrem à presidência da mesa, o deputado Agostinho Patrus, do PV, para vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, segundo secretário, segundo vice-presidente, desculpem, é o Cristiano Silveira, que é um deputado do PT, para terceiro secretário, o deputado Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente, Antônio, desculpa, Alencar da Silveira Júnior. E, Marco, fala das secretarias, por favor. É o primeiro secretário que é um cargo bastante importante aqui, né? É o cargo de primeiro secretário, que é uma espécie de ordenador de despesas da Assembleia. Concorre a esse cargo o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Ao cargo de segundo secretário concorre Carlos Henrique, do PRB. E, terceiro secretário, deputado Arley Santiago, do PTB. Essa chapa é unificada em torno do deputado Agostinho Patrus, como candidato a presidente da Assembleia. Ela é formada, toda ela, por deputados veteranos, já com alguns mandatos na casa. Marco Antônio, lembrando que o processo de eleição da mesa é um processo previsto no regimento interno. É um processo que foi alterado com uma mudança na Constituição Estadual. O voto para a eleição da mesa e também o voto para os vetos aqui na casa eram votos secretos, feitos em urna, com cédulas de papel. E, a partir de 2013, com a mudança na lei, a Assembleia já fez duas eleições, de 2015 e de 2017, essa sendo a terceira eleição da mesa, com o voto aberto. É um processo que, inclusive, difere da Câmara dos Deputados? É um contraponto em relação às regras do Congresso Nacional, onde ainda permanece valendo a questão do voto secreto para a eleição das mesmas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Há, inclusive, um movimento de senadores tentando mudar isso, mas, por enquanto, prevalece lá o voto secreto. Ok, Marco. Obrigada. Vamos acompanhar o presidente do artigo 9 do Regimento Interno. As deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do candidato Agostinho Patrus ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. Afim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o façam, o registro biométrico no terminal. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, atenção, ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, deverão aguardar o comando na tela para a votação e, em seguida, registrar o voto sim ou branco, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares. Todos nos seus lugares, então vamos prosseguir. Em votação. Primeira chamada. A segunda chamada. A segunda chamada. Vamos aguardar, então, a correção e dar o tempo para poder fazer a segunda chamada. Vamos ver. Segunda chamada. Em votação. Aqueles que não conseguiram votar, segunda chamada. Em votação. Em votação, neste momento, o nome do deputado Agostinho Patrus, do PV, que é candidato à presidência da Assembleia. A contagem dos votos para o cargo de presidente é necessário que 39 deputados votem a favor do nome do deputado Agostinho Patrus. É o único cargo para o qual é necessária a maioria absoluta dos deputados. Para os demais cargos, apenas a maioria simples, entre os deputados presentes, é suficiente já. O deputado Virgílio Guimarães, ele está no plenário. Votaram, sim, para o presidente Agostinho Patrus, filho, 75 votos. Portanto, não houve voto em branco. O presidente não vota, mas se tivesse que votar, ia votar sim, mas não pode agora. Senhor presidente, computa a ausência do deputado Virgílio Guimarães, por favor. Agora vamos prestar atenção, proceda-se à autenticação da lista de votação. Portanto, vai imprimir a lista e a seguir a gente considera. Obrigada. 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 Confirmada, então, a eleição do deputado Agostinho Patrus, do PV, para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para o próximo bienio, Agostinho Patrus, eleito praticamente por unanimidade, por 75 votos. Apenas o deputado Virgílio Guimarães, do PT, não estava presente ao plenário no momento da votação. Marco, só para esclarecer esse momento agora da reunião, é um momento, a reunião, a votação, ela é aberta, feita no painel, mas ela é impressa, logo após a votação que aparece no painel, é impressa uma lista, e essa lista é autenticada. Ou seja, os secretários ali que atuam agora como escrutinadores dos votos, fazem a conferência para comprovar, então, que o número de votos está de acordo. É anunciado agora, oficialmente, o resultado da eleição de Agostinho Patrus, do PV, para o cargo de presidente da Assembleia de Minas Gerais. A presidência vai dar início da eleição para os demais cargos da mesa da Assembleia, lembrando que a candidatura será submetida à votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, capto, do regimento interno. 259, capto, do regimento interno. As deputadas e os deputados deverão votar, sim, para aprovar o nome do candidato ou branco, se assim o desejarem. Afim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidente solicita, as deputadas e os deputados que ainda não registrarem sua presença no painel, que o façam, o registro biométrico no terminal. Eleição para o cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Tadeu Martins Leite, candidato ao cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, à votação. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito os seus deputados e os seus deputados, tomem os seus lugares. Em votação. Eu não posso votar, eu sou de todos. Segunda chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação agora, o nome do deputado Tadeu Martins Leite para o cargo de primeiro secretário da mesa da Assembleia. Tadeu Martins Leite, que é do MDB. E, na última legislatura, Tadeu Martins Leite ocupou o cargo de líder da maioria. Lembrando que esta é a segunda chamada e os deputados podem votar sim ou em branco. Votaram sim 74 deputados, portanto, está eleito para primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite. Porém, eu afobei aqui, porque estou feliz da eleição dele, mas vai proceder à autenticação. E depois, sim, a gente declara. Mas, aqui, nós depois podemos repetir. Lembrando, então, que depois que os votos aparecem no painel, é feita uma autenticação desta votação. A lista é impressa e há o escrutínio, a contagem dos votos. Para o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, está eleito. A seguir, vem, a presidência vai submeter o nome do deputado João Carlos Leite, candidato ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início ao processo de votação, para tanto, solicita que os deputados e as deputadas tomem o seu lugar, como todos estão no lugar, em votação. Pode registrar o voto. Eu sei que será simbólico, eu voto pelo deputado. O voto dele é simbólico. Nós estamos em votação, nós estamos no processo de votação para o cargo de primeiro vice-presidente. Já foi eleito o presidente e o primeiro secretário. Agora, é a primeira chamada, né, em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o nome do deputado Antônio Carlos Arantes para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia. São três cargos de vice-presidência a serem preenchidos. Antônio Carlos Arantes é filiado ao PSDB e foi reeleito para o quinto mandato na Assembleia. Produtor rural, suas principais bandeiras de atuação são a defesa da agropecuária e da agroindústria. Votaram sim 74 deputados e em branco nenhum. Contando o voto do deputado Virgílio Guimarães, 75 votos. Vamos aguardar a autenticação. Presidente, eu sigo meu voto sim em ambas as votações ocorridas, por favor. Não tem como retroceder que a V. Exª não estava presente, pelo menos de corpo, mas de alma talvez. Nós vamos aguardar a autenticação da lista, né. Portanto, proceda-se a autenticação da lista. Está eleito, com muita honra, né, o deputado Antônio Carlos Arantes para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Cristiano Silveira, candidato ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito os senhores deputados e os deputados ocupem seus lugares. É em votação, primeira chamada. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito as respostas e, para tanto, solicito as respostas e, para tanto, solicito as respostas e, para tanto, solicito a tradução e a despida. Não, agora, manda. Segunda chamada. Gente, presta bem atenção para não somar os votos mais ou menos igual. Segunda chamada. Em votação. Em votação agora, o nome do deputado Cristiano Silveira para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia. Lembrando que os deputados podem votar sim ou em branco. Os votos que não são contabilizados são considerados apenas abstenções, não são considerados votos em branco. Não, eu computo aqui, pode deixar. Votaram sim 72, senhores deputados e deputadas, mais o deputado Bartô, 73 e dois votos em branco. De qualquer maneira, é paz, não é? Proceda-se a autenticação da lista de votação para depois a gente prosseguir. Abre o do marco. Está eleito o deputado Cristiano Silveira para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Cristiano Silveira foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia. Na última legislatura foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Candidato ao cargo do terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa à votação. A presidência vai dar início ao processo e para tanto solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares. É em votação primeira chamada. É em votação primeira chamada. Em votação segunda chamada, gente. Deputado Alencar da Silveira, candidato. Agora se faz a segunda chamada para a votação do deputado Alencar da Silveira Júnior para ocupar o cargo de terceiro vice-presidente da mesa da Assembleia. Noraldino, você quer? Não votou não, né? Eu vou votar. Vou crescendo. Segunda chamada. Vou anunciar. votaram sim, 73 deputados, em branco nenhum, mas o deputado Noraldino, mais um voto. Antônio Carlos Arantes, votando firme no Alencar. 75 votos. Presidente, sargento Rodrigues também, presidente. Sargento Rodrigues, 76. Unanimidade, hein? 76 votos. Nós vamos aguardar a autenticação da lista. Portanto, já está autenticada a lista e está eleito o deputado Alencar da Silveira Júnior para terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência vai submeter o nome do deputado Arlen Santiago, candidato... Deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, foi confirmado, então, como terceiro vice-presidente da Assembleia na eleição da mesa em curso. Deputado Alencar da Silveira Júnior, que tem uma espécie de cadeira cativa na mesa da Assembleia, que é muito querido pelos colegas, está várias legislaturas ocupando cargos na mesa. Ao processo, para tanto, solicita o seu deputado, toma o seu lugar. Em votação, primeira chamada. O painel está travado, então, vamos aguardar um minuto, depois a gente renova a votação. O presidente Litar Quínio aguarda um problema técnico ser resolvido no painel. O painel está travado e, como é uma votação aberta, o painel é fundamental para que haja transparência nesta votação, considerando que é um voto aberto. Ele teve que interromper, então, a votação do deputado Carlos Henrique para o cargo de segundo secretário. Então, primeira chamada, em votação, o nome do deputado Carlos Henrique para o segundo secretário da Assembleia Relativa. Segunda chamada. Em votação. Neste momento, é a segunda chamada para a votação do deputado Carlos Henrique que concorre ao cargo de segundo secretário da mesa. Deputado Carlos Henrique foi reeleito para o terceiro mandato na Assembleia, tem 48 anos, já foi secretário de Estado de Esportes e vereador em Belo Horizonte. Votaram sim, 74 votos, 74 votos sim, portanto, em branco nenhum, não houve. E nós vamos aguardar 75 contra o sargento Rodrigues. Proceda-se a autenticação da lista. Está eleito o deputado Carlos Henrique para o cargo de segundo secretário da Assembleia Legislativa. Agora é a vez do Arlen. A presidência vai submeter o nome do deputado Arlen Santiago, candidato ao cargo de terceiro secretário da Assembleia Legislativa. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicito os senhores deputados, senhores deputados, tomem os seus lugares. Tudo ok? Em votação, primeira chamada. Obrigada. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação neste momento, o nome do deputado Arlen Santiago para ocupar o cargo de terceiro secretário na mesa da Assembleia. O deputado Arlen Santiago, do PTB, tem 64 anos e foi reeleito para o sexto mandato na Assembleia. Ele chegou a se colocar como pré-candidato à presidência da Casa, mas entrou em entendimento com o deputado Agostinho Patrus para compor a atual chapa que vai sendo eleita para a mesa diretora da Assembleia no próximo BN. Votaram sim. 74, senhores deputados e senhoras deputadas. Um voto em branco. Estamos aguardando a autenticação da lista. Então, portanto, está eleito o deputado Arlen Santiago para terceiro secretário da Assembleia Legislativa. Proclamo eleitos presidente o deputado Agostinho Patrus. Primeiro vice-presidente o deputado Antônio Carlos Arantes. Segundo vice-presidente o deputado Cristiano Silveira. Terceiro vice-presidente o deputado Alencar da Silveira Júnior. Primeiro secretário o deputado Tadeu Martins Leite. Segundo secretário o deputado Carlos Henrique. Terceiro secretário o deputado Arlen Santiago. Convido o deputado Agostinho Patrus a comparecer à mesa. Obrigado. Espera aí, chegar, né? Agora, depois? Agora? Já passo. Eu sento? Tanda bateria. 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 No exercício da atribuição que me confere o regimento interno, declaro empoçado solenemente como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patruz, ao qual tem a honra de transferir esta presidência. Convido o deputado Antônio Carlos Arantes a comparecer à mesa. Declaro empoçado como primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Convido o deputado Cristiano Silveira a comparecer à mesa. Aplausos Declaro empoçado como segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Cristiano Silveira. Convido o deputado Alencar da Silveira Júnior a retornar à mesa. Aplausos 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 Obrigado. Convido o deputado Tadeu Martins Leite a comparecer à mesa. Declaro empossado, como primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite. Convido o deputado Carlos Henrique a comparecer à mesa. Declaro empossado, como segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Carlos Henrique. Convido o deputado Arley Santiago a comparecer à mesa. Declaro empossado, como terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Arley Santiago. Eu faço questão de convidar para que retornem à mesa, mesmo quebrando o protocolo desta casa, a deputada Andréia de Jesus e o deputado Elita Arquínio, para que, representando os deputados com maior número de mandatos, o deputado Elita Arquínio possa também estar conosco nesta mesa, e a deputada Andréia, que representa também os jovens, os novos deputados que estão no seu primeiro mandato. Prezados colegas deputadas e deputados, minhas primeiras palavras são de consternação pela catástrofe ocorrida em Brumadinho na semana passada. Difícil expressar sentimentos em ocasiões como esta. A gravidade da situação é maior que as palavras possíveis da gente. Resta juntar-me à tristeza de todos os mineiros e manifestar minhas mais sentidas condolências àqueles que hoje experimentam as dores da perda. A Assembleia inicia essa legislatura sob o signo do luto, solidária no sofrimento dos atendidos e perfilada com outros órgãos de fiscalização e controle dos três níveis federativos. Na tarefa de trabalhar para que eventos devastadores como esse não se repitam. É o que a sociedade espera de nós, é o compromisso que nós temos com ela. Caros colegas, cumprimento e parabenizo as deputadas e os deputados da 19ª legislatura, aos que aqui permaneceram e aos que agora se juntam a nós. Sinto-me honrado pela distinção que acabam de me conceder de conduzir esta casa. Recebam meu compromisso de honrá-la, trabalhando para que a Assembleia seja uma instituição cada dia mais responsiva ao povo mineiro, destinatário e juiz das nossas ações. Parabenizo os deputados eleitos para a mesa diretora, meus melhores votos aos colegas que compartilharão comigo a missão de encontrar novos caminhos para a Assembleia e para o Estado de Minas Gerais. Cumprimento o deputado Eli Tarquini, nosso estimado decano, patrimônio intelectual e ético desta casa, que inicia hoje seu sétimo mandato. Numa prova irrefutável de que os mineiros sabem reconhecer a competência e a honestidade dos seus representantes. Na pessoa dele, cumprimento todos os colegas que mereceram novamente a confiança dos eleitores e revalidaram seus mandatos. Por meio da deputada Andréia de Jesus, cumprimento os novos parlamentares que chegam ao Parlamento nesta legislatura, legitimados pela vontade incontestável das urnas. Sejam muito bem-vindos à Casa da Democracia. Ao presidente Adalclever Lopes, das mãos de quem recebo a presidência da Assembleia, meu reconhecimento pelo legado positivo da sua gestão. Mesmo diante de tantas adversidades, as instituições são obras de construção coletiva, fruto do trabalho de todos os que a elas se dedicam. Ao presidente Adalclever, meus sinceros agradecimentos e minha profunda admiração. Saúdo também os veículos de imprensa e de forma muito especial a todos os mineiros que nos assistem pelos canais de comunicação. Cumprimento o quadro de servidores desta Casa, repositório de conhecimento técnico que coloca Minas como referência entre os Parlamentos Estaduais. A minha equipe de gabinete, pela lealdade e eficiência com que desempenha suas funções e me acompanha no dia a dia, meu reconhecimento e gratidão. Aos meus apoiadores, prefeitos, lideranças, mais do que parceiros, amigos fraternos, muito obrigado pela confiança e estima. Peço licença às deputadas e deputados para agradecer também a minha família. Esteio pessoal e emocional em todas as vicissitudes da minha vida. A minha mãe, Orcanda, generosa e amiga, e ao meu pai, Agostinho. Deputado por vários mandatos e ex-presidente dessa Casa. Eles são presenças invisíveis, mas muito sentidas. Vozes silenciosas que me orientam com exemplos de simplicidade, honestidade e amizade. Aos meus irmãos, Breno e Lucas, companheiros de trabalho e de vida, que nunca me faltaram e com quem divido minhas responsabilidades. Agradeço de forma muito carinhosa a minha esposa Bianca e os nossos filhos, Antônio e Agostinho, pela compreensão e desprendimento quando decidi aceitar este samamento, mesmo sabedores de que os sacrifícios serão ainda maiores do que aqueles que já lhe imponho atualmente. Por fim e sobretudo, agradeço a força espiritual da fé que me guia, iluminando o meu caminho e orientando minhas escolhas. Nobres parlamentares, é sempre uma honra subir à mesa para falar ao povo mineiro. Hoje, junta-se à honra uma grande responsabilidade. A missão que recebo é reconhecidamente difícil. Entretanto, o fato de me ter sido otorgada há pouco, de maneira unânime, traz conforto e coragem para assumi-la, na certeza de que contarei com o imprescindível apoio dos meus pares. Recebo o meu compromisso de trabalhar com obstinação, despido de vaidades, mas com orgulho incontido de presidir a Casa da Democracia. Não há lugar para omissão no momento histórico em que vivemos. A investidura na presidência da Assembleia demanda não apenas a obrigação de realizar uma gestão administrativa qualificada, austera, prova e transparente. Tempos revoltos nos obrigam mais do que nunca a sermos ágeis nos processos, fazer mais com menos e de tudo um muito, para integrar os serviços públicos na dimensão e na qualidade esperados pela população. Os desafios de Minas são sérios e são muitos. Se é certo que não haverá solução fácil e indolor, também é certo que não haverá solução adequada fora do crivo do Parlamento. As atividades legislativas são a salvaguarda da soberania popular. Não existe regime democrático sem Parlamento. Verdadeira frente de resistência para fazer valer a vontade da população. Caríssimos colegas André Quintão, Luiz Humberto, Dalmo Ribeiro, aprender com o passado é uma pólice de seguro para o futuro. Precisamos relembrar a história e enaltecer o pioneirismo de quem nos antecedeu, para que possamos orientar o que está por vir. Neste plenário estão mulheres e homens ao mesmo tempo conscientes da situação de Minas e sensíveis às necessidades dos mineiros. Por isso, a sociedade os escolheu para representá-la, anos após anos, por diversos mandatos. A eles se juntam novos colegas, como a deputada Beatriz Siqueira, o deputado Raul Belém, o deputado Mauro Tramonte, que aqui chegam porque conseguiram captar este sentimento da população e, com seu trabalho, certamente irão provar a assertividade da escolha. Aqueles que se dispõem a fazer história não são reféns do reconhecimento imediato. Ao revés, muitas vezes são injustiçados pelas análises superficiais. Estão ao gosto dos descompromissados com a estabilidade. ...permitirá que seus atos sejam adequadamente compreendidos no momento oportuno. Cada legislatura que se inaugura é uma nova oportunidade de aperfeiçoamento da democracia com antigos e novos participantes, juntos emprestando sua contribuição para construir uma instituição cada vez mais sólida. Não podemos nos descuidar. Os escaninhos da história são pródigos em episódios reveladores de que a centralidade do poder legislativo nos sistemas decisórios é frequentemente contestada em momentos de turbulência. Toda vez que a democracia balança, dedos em riste são apontados para o poder legislativo, exatamente porque é ele, o legislativo, o vigilante permanente, o guardião zeloso dos valores democráticos. Felizmente, o conceito de representação evoluiu. Tomando emprestado a expressão do poeta, hoje podemos dizer que a das páginas infelizes da nossa história foram viradas. O papel do legislativo como suporte para a estabilidade do sistema político passou a ser amplamente reconhecido pelos outros poderes e pela sociedade. Mesmo que, às vezes, o parlamento seja palco de embates que possam causar incômodos, a democracia não transige, mas, sobre a necessidade, nem admite dúvidas quanto à sua importância. Um dos maiores parlamentares que esse país viu nascer, Ulisses Guimarães, o senhor Democracia, nos ensina, abro aspas, a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem e que, quando todas as vozes são ouvidas, a sociedade acaba vencendo. Casas legislativas não são moradas de pensamento hegemônico. Um dos elementos estruturantes é justamente a multiplicidade de opiniões. Cada um de nós aqui representa fragmentos de um imenso caleidoscópio social. A justaposição destes fragmentos, de forma harmônica e equânime, é condição essencial para que essa casa cumpra o dever de representar 21 milhões de mineiros. sabemos que o confronto das ideias, o debate, o diálogo incansável rumo ao entendimento, sem dúvida requerem tempo e empenho, mas são etapas que jamais podem ser suprimidas em face do afogadilho imposto pelas circunstâncias. O parlamento é moinho movido pelos ventos da liberdade, por isso, um dos alicerces do Estado democrático de direito. Democracia não é acordo, é processo. Não pode ficar sujeito às intempéries do imediatismo. Guimarães Rosa, o desinventor das palavras, nos ensina, abro aspas, as coisas mudam no devagar depressa dos tempos, e que é só aos poucos que o escuro fica claro. Nossos objetivos aqui são comuns. Justiça social, desenvolvimento, oportunidades iguais e respeito às diferenças. Precisamos atuar para que as convergências estejam acima de questões políticas e ideológicas. Divergências existem e são salutares dentro de uma dualética construtiva. São elas que oxigenam o debate e qualificam a agenda legislativa com demandas plurais. Apresados amigos, colegas parlamentares, deputado Inácio Franco, Mário Henrique Caixa, Glaicon Franco, a complexidade da situação exige do poder legislativo o inarredável compromisso com o fiel cumprimento do seu papel constitucional, a tríade das atribuições do parlamento, representar, legislar e fiscalizar. Mais do que nunca deve ser desempenhada com diligência e rigor. Ao representar, precisamos ouvir, compreender e atuar para que essa casa seja efetivamente a caixa de ressonância da sociedade mineira. Não apenas amplificando a voz das ruas, mas também atendendo suas demandas. Ao legislar, mais do que criar novas leis, necessárias, mas não suficientes para regular as relações entre os mineiros, devemos estar atentos ao fato de que, muitas vezes, o poder legisverante deve ser exercido com vistas a revisar o ordenamento vigente ou mesmo revogar normas que dificultam a vida das pessoas. Finalmente, o parlamento tem o dever de fiscalizar e controlar os atos do poder do Estado. Vale ressaltar que não se trata de mera prerrogativa, e sim de munos e inalienável, atribuído a esta casa pela lei maior. É o seu cumprimento, zeloso e integral, que garantirá à sociedade o direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz, como previsto na letra do artigo 73 da mesma carta. Neste contexto, caríssimos colegas, Duarte Bechir, Gustavo Valadares, Cássio Soares, estou certo de que a Assembleia inicie a atual legislatura de forma firme, independente, coesa, ciente das suas responsabilidades sociais e, acima de tudo, atenta ao processo de metamorfose política em curso no Brasil e no mundo neste início de século. E, nesse processo, vocês, colegas, deputadas e deputados, serão imprescindíveis. Esta cadeira da presidência será dividida com mais 76 parlamentares. Quero ouvir todos e cada um, sempre buscando encontrar decisões que melhor reflitam a diversidade deste parlamento. Nossos concidadãos podem estar certos de que seus representantes não faltarão ao chamamento para discutir, aperfeiçoar e votar medidas legislativas que possibilitem imprimir um novo ciclo de prosperidade no Estado, com a celebração de suas riquezas e o resgate do protagonismo econômico e político no restante do país. Quanto maior o desafio, maior a necessidade de sermos persistentes e criativos. Precisamos vencer a ameaça insensata do pessimismo, a cautelarmos dos falsos profetas e suas previsões distópicas, na quais o desalento dá o tom sombrio de um futuro onde ninguém gostaria de viver. É de um visionário mineiro que mudou os destinos desse país, Juscelino Kubitschek, a seguinte frase, abro aspas, O otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Não, senhoras deputadas e senhores deputados, não podemos esmurecer, dificuldades não podem imobilizar essa casa. Pelo contrário, os obstáculos devem servir de incentivo para que ela trabalhe mais e melhor. A essência de uma instituição reside na sua capacidade orgânica de construir projetos e mobilizar esforços para concretizá-los. Dos seus dirigentes, requer-se um valor intangível, muitas vezes negligenciado, a habilidade de conectar pessoas em torno de um objetivo comum. A cada dificuldade ou turbulência, haveremos de nos socorrer do testemunho que o autor de Grande Sertão Veredas prestou sobre sua terra carinhosamente chamada de Minas Patriazinha. Abro aspas, sendo a vez, sendo a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. A vez é essa, a hora é agora, conclamo meus pares a seguirmos juntos nessa direção para propiciar aos mineiros que habitam nossas montanhas e vales a dignidade e o bem-estar que merecem. Muito obrigado. A presidência solicita aos deputados e aos deputados e aos deputados e aos deputados, que permaneçam formalmente em seus lugares e à mesa eleita que permaneça sentada para a realização da foto oficial da 19ª legislatura. A presidência solicita ainda que, após a foto oficial, os parlamentares aguardem o encerramento da reunião. Então, vamos lá, como é que vai ser? Agostinho Patrus, pede que os deputados retornem aos seus lugares oficiais para que seja feita a foto da 19ª legislatura. Esse momento é importante aqui para a Assembleia, há um registro de todas as legislaturas anteriores, lembrando também que a Assembleia tem um acervo que conta a história do legislativo em Minas, então esses registros são ainda mais importantes neste momento, lembrando que ali na mesa está a mesa eleita, o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente, Marco, pode completar para a gente? Também o primeiro vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, o segundo vice-presidente, o deputado Cristiano Silveira, o terceiro vice-presidente, o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, o primeiro secretário, Tadeu Martins Leite, do MDB, o segundo secretário, Carlos Henrique, do PRB, e o terceiro secretário, Arley Santiago, do PTB. Exatamente. São esses, então, os representantes eleitos para a mesa da Assembleia nessa reunião e abaixo os novos deputados que compõem a 19ª legislatura, iniciada, então, na tarde, nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro. O apoio e cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Encerrada, neste momento, então, a reunião preparatória desta tarde de sexta-feira, dia 1º de fevereiro, esta reunião que deu início à 19ª legislatura, uma reunião que começou às 2 horas da tarde, a nossa transmissão começou um pouco antes, mostrando os preparativos. O primeiro momento da reunião preparatória foi a posse dos 77 deputados e agora, então, a eleição da mesa da Assembleia, para que, a partir da próxima semana, então, o Legislativo Mineiro já pode começar os trabalhos. Eu queria comentar com você, Marco Antônio, sobre esse discurso do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Foi um discurso com muito simbolismo nas palavras, né? O deputado Agostinho Patrus, o novo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fez um discurso bastante denso e com importantes escolhas simbólicas e citações históricas também. Logo no início, ele declarou o luto institucional da Assembleia em virtude da tragédia de Brumadinho, onde centenas de pessoas perderam suas vidas, estão desaparecidas, por causa do rompimento de uma barragem de mineração da Vale do Rio Doce. Ele destacou a responsabilidade da Casa, ao lado de outros órgãos das três esferas, estadual, federal e municipal, de intensificar um trabalho de fiscalização para que episódios como esse não se repitam mais em Minas Gerais. Vimos ainda uma ênfase muito forte no discurso de Agostinho Patrus na defesa do Parlamento como um espaço de pluralidade política e ideológica com respeito às prerrogativas e bandeiras de todos os grupos legitimamente eleitos para ocuparem seus espaços aqui no Parlamento Mineiro. A própria escolha que ele fez de pedir que a deputada Andréa de Jesus do PSOL comparecesse à mesa diretora e ficasse junto aos membros da mesa, sinalizou isso, ela que foi a única parlamentar eleita pelo PSOL para cumprir o seu mandato na Assembleia, nessa legislatura que se inicia. O deputado Agostinho Patrus destacou ainda o papel do Legislativo como sustentáculo da estabilidade democrática do Brasil após páginas infelizes da história, uma citação que ele fez a Chico Buarque, a música de Chico Buarque que faz alusão à superação do período da ditadura militar e à instauração do período democrático no Brasil. Sobre o quadro atual de Minas Gerais, Agostinho Patrus classificou como grave a situação financeira do Estado e que vai exigir muitos esforços do poder público em todas as suas esferas para que haja um ajuste nas contas públicas e que a Assembleia estará também disposta a colaborar para que esses ajustes sejam feitos, mas também defendendo sempre os interesses da população mineira. Marco, aproveitando esse momento do discurso do deputado Agostinho Patrus Filho durante, antes da cerimônia, o nosso repórter Eleitor Peixoto que acompanhou...